Yeah! Fala, Manolos! Linker na área e hoje, galerinha, com o estreia aí de uma nova série no canal, velhos. A gente vai mostrar aí os possíveis overais dos jogadores no UT do FIFA 19, velhos. Muito bacana, muito da hora. Então, se você já gostar, deixa aquele like monstro aí, beleza? E no de hoje, galera, a gente vai mostrar os 20 melhores jogadores, né? Os possíveis 20 melhores jogadores. Teve upgrade, teve downgrade, teve jogador aí que continuou igualzinho, né? Até os mesmos números, não mudou nada. E deixa aí nos comentários no final do vídeo se você achou aí que foi justo com alguém ou injusto com alguém, downgrade ou upgrades, beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês acharem e também possíveis ligas que vocês querem ver aí, as cartas novas do FIFA 19 que eu posso trazer pra vocês, ou ligas. Eu vou tentar trazer aí pelo menos um por semana desse, ou talvez mais de um, dependendo aí se vocês gostarem dessa nova série, beleza? Então deixa aquele like, porque pra eu saber se vocês gostaram, é com like, velho. Porque aí eu posso continuar a série, beleza? E durante o vídeo aqui, maninhos, eu não vou falar nada, vou deixar apenas o vídeo rolar aí. E vocês falem aí se desse jeito tá legal, ou se vocês querem que eu comente aí sobre as cartas, ou que eu comente alguma coisa sobre elas, beleza? Deixa aí nos comentários possíveis ideias pra que eu possa tá fazendo aí alguma coisa nova, melhorando aí essa série, ou fazendo alguma coisa aí que vocês me indiquem, beleza? Então é nóis, manos. Se você não é inscrito no canal e gostar do vídeo lá no finalzinho, se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo pra eu ficar por dentro de tudo que rola por aqui. A gente tem vídeo de segunda a segunda sobre FIFA, Fortnite, Mercadão da Bola, Cartola, mas agora paralisou por causa da Copa, mas quando voltar, vai voltar também. Me segue nas redes sociais, o link tá aí na descrição, e tamo junto. Fique com o vídeo. 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 Mano, não sai não cara, vai ser exibido um vídeo aí no card Que possivelmente pode te ajudar a ganhar umas coins Um abraço Um abraço